Mor, dá uma olhada, Adri, olha o que que a Bruna fez. O Bruna juntou tudo. Nossa, olha o que ele fez na folha. Ô Fê, joga pra cima. Ô Fê, o que você tá fazendo, Fê? Que isso? É folhinha? É uma folhinha. A Bruna arrumou pra você? É uma folha. É um doido. É um doido. Ô Fê, a segunda. Ô Fê, a segunda. Ô Fê, a segunda. Ô Fê. Ô Fê, a segunda. Você quer que eu junte? Depois você descobre o que está tremendo.